No computador, Petrus mostra com orgulho as fotos e vídeos dele na China, onde morou por cerca de um ano e meio. Como fala inglês fluentemente, ele fez trabalhos voluntários com crianças chinesas interessadas em aprender a língua americana. Quem vê esse jovem de 20 anos assim, nem imagina, mas ele fala além do português, o espanhol, inglês, russo, coreano e mandarim, a língua da China. Além de dominar o idioma oficial chinês, ele escreve os símbolos com facilidade. Ah, tinha que repetir, repetir, decorar, porque o chinês, o mandarim, não tem alfabeto, entendeu? Todos os ideogramas têm o seu próprio som, o seu próprio desenho, né? E tudo lá é memória fotográfica. Eu tenho que bater o olho no ideograma, automaticamente saber o significado e saber como se pronuncia. Por dominar várias línguas, Petrus chegou a ser escolhido para apresentar eventos em universidades chinesas. Aprendeu até a praticar artes marciais. Nesses vídeos, Petrus aparece se apresentando para moradores da cidade onde viveu na China. A vida desse jovem mais parece um filme daqueles cheios de histórias de superação e força de vontade. Antes de ir parar na China, Petrus teve que encarar muitos desafios por aqui. Foi vendendo trufas da escola que ele conseguiu juntar dinheiro para ir parar no país asiático. Empreendedor nato, Petrus nasceu em Brasília. Foi criado em Niquelândia, no norte de Goiás. Ainda adolescente, se mudou com a mãe para o Maranhão, onde ganhou uma bolsa de estudos numa escola particular. Filho de uma contabilista desempregada, Petrus conta que nunca conheceu o pai, que mora no Distrito Federal. A mãe dele foi abandonada quando descobriu que estava grávida. Não tenho contato com meu pai, nunca o conheci. Não partiu dele nenhum interesse até hoje de me conhecer, de me buscar e tal. Minha mãe me conta poucas coisas sobre o meu pai, né? Só contou como mais ou menos eles se conheceram. Eles parecem que se conheceram na igreja, algo assim. E depois de um tempo, né? Eles entraram num relacionamento. Quando ela engravidou, foi um pouco difícil para ela, né? Ela ficou muito assustada e resolveu contar para ele, né? Ela, no caso, não teve acompanhamento do meu pai. Ele simplesmente a deixou. Criado pela mãe e os avós no norte de Goiás, Petrus se mudou para o Maranhão em 2013, quando a mãe dele se casou. Muito estudioso, o jovem conseguiu uma bolsa integral de estudos numa escola particular de São Luís. Apaixonado por geografia, ele descobriu o mundo pesquisando na internet. E ainda adolescente, se encantou pela China. Muitos prédios enormes sendo construídos em tempo recorde. Comecei a pesquisar após isso sobre a língua, a cultura, né? E eu me apaixonei. Quão grande era o país? Como pode o país mais populoso do mundo, né? Se organizar, né? Porque não é fácil. Vendo isso, eu me interessei pela cultura. Como é que eles se organizam? Como é a cultura deles para que eles se desenvolvam tão rapidamente, né? Disposto a conhecer a China, Petrus começou a vender trufas na escola onde estudava. Foram dois anos e meio vendendo trufas para os colegas, até juntar o dinheiro que precisava para ir parar na China. Com apenas 13 anos de idade, ele já faturava uma boa grana com os doces. No primeiro dia, quando eu vi aquele tanto de dinheiro, depois das vendas, né? Porque eu tinha uma bolsinha, eu fui ao banheiro, fechei a porta e abri essa bolsinha. Quando eu vi aquela quantidade de dinheiro, mais de 100 reais, eu pensei assim, uau! Entendeu? E aí, você pede o quê? Quantas trufas por dia? Ah, eu vendia até 120 trufas por dia, entendeu? E durante um período, também tinha aulas no sábado, também vendia no sábado. Com esse dinheiro, eu consegui juntar, né? Principalmente porque esse era o meu gol, né? Chegar a conseguir ir para a China, né? Mas já estava focado ir para a China. Exatamente, esse era o plano maior que eu já tinha, né? O meu grande sonho. Para aprender o mandarim, a língua chinesa, Petrus recorreu à internet e até participou de intercâmbio virtual de línguas com jovens chineses interessados em aprender o português. Com 14 anos, ele foi parar em Brasília, conseguiu o visto de estudante na Embaixada da China e por ser menor de idade, precisou até de autorização judicial para deixar o Brasil. Bem sucedido nos estudos na China, Petrus conseguiu a habilitação para trabalhar no país por ter fluência no idioma. Na China, ele cursou o equivalente ao nono ano do ensino fundamental, além do primeiro e segundo ano do ensino médio. Em 2017, ele retornou ao Brasil para concluir o ensino médio aqui e conseguir o diploma. Em setembro de 2018, logo depois de concluir o ensino médio aqui no Brasil, o Petrus voltou para a China, onde deu continuidade aos estudos e aos trabalhos voluntários. No início do ano passado, ele veio passar as férias com a família aqui. Só que duas semanas depois de chegar ao Brasil, começou a pandemia do novo coronavírus e, por isso, ele foi impedido de voltar para a China. Só que o Petrus não ficou parado, não. Aproveitou a pandemia para estudar e tentar uma vaga numa universidade americana. E ele fez bonito. Foi aceito em nada menos que 19 universidades dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o sistema de seleção para as universidades é diferente do sistema brasileiro. Tive que fazer também exames como se fosse o Enem dos Estados Unidos, né? E eu tive que escrever mais de 100 redações para essas universidades. E o sistema americano é diferente do sistema brasileiro. No caso, aqui no Brasil, a gente faz o Enem, né? Através de uma nota, uma nota somente, vai te dizer se você está apto ou não a entrar em determinado curso ou determinada universidade. Já nos Estados Unidos, o sistema é holístico. Significa que eles não te veem somente por uma prova. Uma prova não te define. Eles olham todo o seu histórico desde o nono ano, né? Todas as suas notas, ou seja, você tem que se focar, né? Tem que ser um bom aluno. Desde o nono ano no ensino fundamental, até o terceiro ano no ensino médio. Investi também em atividades extracurriculares, né? Por exemplo, gostava muito de jogar vôlei, participei de algumas oportunidades de voluntariado na China também. Estudar a língua chinesa também contou com uma atividade extracurricular. Toda essa bagagem ajudou nessa... Exatamente, ajudou. Petros nos mostra as cartas das universidades, confirmando a aceitação dele como aluno. Ele concorreu com estudantes do mundo inteiro. Das 19 instituições de ensino dos Estados Unidos que ele foi aceito, 14 ofereceram bolsas de estudos. Petros escolheu uma universidade que fica em Los Angeles, na Califórnia, por causa do valor da bolsa que é maior. Mas o que era motivo para a comemoração se transformou em preocupação. É que ele tem até agosto para embarcar para os Estados Unidos. E para isso, ele precisa garantir 8 mil dólares por ano para completar as despesas. Dinheiro que a família dele não dispõe. A bolsa, o total equivale a 51 mil dólares de... Que é o custo, né? O custo pessoal, o custo de livros, o custo de seguro-saúde, né? De transporte. Mas dos 51 mil, eles me deram 42 e 800 mais ou menos, né? Eu precisaria ainda de cerca de 8 mil dólares, que hoje em dia, se não me engano, é quase 50 mil reais anuais para que eu consiga cobrir todas as minhas despesas lá nos Estados Unidos. E você tem até agosto para fazer essa viagem? Sim, tenho até agosto para fazer essa viagem. Tenho que já entrar no processo de visto americano, que é um processo caro. 3 mil reais só para tirar o visto de estudante, né? Para os Estados Unidos. Para piorar ainda mais a situação, a avó do Petros, que tem 73 anos, sofreu um infarto. Está internada na Santa Casa de Goiânia, aguardando uma cirurgia pelo SUS. Petros diz que a avó é como se fosse a segunda mãe dele. Nessa foto, ele, ainda criança, aparece nos braços da avó. Quando estava na China, ele levou a mãe e a avó para passarem férias do país. Além de batalhar por recursos para se mudar para os Estados Unidos, Petros ainda luta para salvar a avó dele. Ao que parece, né? Está faltando insumos, algo assim. Por isso, a cirurgia ainda não pode ser marcada. Ela ainda não tem uma vaga em nenhum hospital aqui de Goiânia para fazer essa cirurgia. E tudo, Olores, tudo que eu gostaria, do fundo do meu coração, é que a minha avó pudesse estar lá no dia da minha graduação. Porque sem a minha avó, sem a minha família, eu não chegaria onde estou. Teveu todo o adeus. A minha avó é tudo, né? Minha avó foi o meu pai, foi a minha mãe também. Me criou quando eu era jovem, bem bebê. Minha mãe tinha que sair para trabalhar, ela ficava cuidando de mim. Então, cada dia que passa, eu não sei como está a situação, mas ela pode, quem sabe, até sofrer outro infarto e não via resistir. Então, essa cirurgia para mim é muito importante, entendeu? Essa cirurgia é mais importante para mim do que tudo isso daqui, entendeu? A minha avó, minha família é mais importante para mim do que qualquer coisa desse mundo. E essa é a importância da minha avó para mim. Na esperança de conseguir ajuda para estudar nos Estados Unidos, Petros decidiu fazer o pedido em várias línguas, inclusive o mandarim. A minha avó é tudo, eu quero que todos, eu acredito em todas as pessoas, todos que me acreditam em mim, todos que me acreditam em mim, e que me quer que tenha um grande futuro, um grande educação. Eu gostaria de contar com você, por sua ajuda, para realizar o meu sonho. Eu gostaria de contar com todos vocês, para que vocês que creem em mim, que creem em meu futuro, que querem ajudar-me, que por favor, a quem tem condições financeiras, que por favor, ajudem-me para realizar o meu sonho de estudar nos Estados Unidos. Bom, eu gostaria aqui de contar com a sua ajuda para realizar esse meu sonho de estudar nos Estados Unidos. e eu gostaria que vocês se sensibilizassem, né? E se vocês acreditarem em mim, assim como acredita a minha avó, eu acho, acredito piamente que vocês, quem tem condição, né? Vocês pudessem me ajudar de alguma maneira. Eu acho que vocês acreditarem em mim, assim como acredita o meu sonho de estudar nos Estados Unidos. Eu acho que vocês acreditarem em mim, assim como acredita o meu sonho de estudar nos Estados Unidos. Eu acho que vocês acreditarem em mim, assim como acredita o meu sonho de estudar nos Estados Unidos. Eu acho que vocês acreditarem em mim, assim como acredita o meu sonho de estudar nos Estados Unidos. Eu acho que vocês acreditarem em mim, assim como acredita o meu sonho de estudar nos Estados Unidos. Eu acho que vocês acreditarem em mim, assim como acredita o meu sonho de estudar nos Estados Unidos. Eu acho que vocês acreditam em mim, assim como acredita o meu sonho de estudar nos Estados Unidos. Obrigado.